Olá! É uma satisfação anunciar o lançamento de uma nova ferramenta, batizada por Painel Cobertura Móvel. Uma das principais vertentes da nossa gestão é aquela relacionada ao empoderamento do consumidor. Empoderamento também através de transparência e de mais informações. Por isso, e nessa perspectiva, é fundamental aprimorar os dados setoriais e compartilhar essas informações, de modo que diversos setores, como acadêmicos, formuladores de política pública, imprensa, sociedade civil organizada, dentre outros atores, possam melhor contribuir naquilo que tange à adoção das medidas necessárias para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, missão princípua dessa agência. Embora em determinados casos possa haver uma correspondência não exata em relação à cobertura móvel real, uma vez que o ambiente ou o sinal do celular varia em ambientes externos, internos ou quando nos deslocamos no carro, o modelo foi concebido com as melhores práticas preditivas. Também foram mapeados os trechos das rodovias federais cobertos com rede móvel. Humberto Bruno, chefe da assessoria técnica, realizará uma explicação de forma a elucidar os objetivos e as possibilidades decorrentes das funcionalidades dessa ferramenta. Os dados já são um dos recursos mais valiosos do século XXI. Sua análise gera descobertas e novas percepções na era da economia digital. Dentro dessa perspectiva, a agência vem criando maturidade e cultura sobre a ciência de dados e construindo os alicerces necessários para avançar na sua missão. A nova ferramenta do painel de dados de cobertura consolida um dos mais importantes dados de conectividade do país. Criada a partir dos dados das prestadoras de serviços móveis, foi possível simular predições de cobertura por meio do sistema Mosaic, seguindo as recomendações da União Internacional de Telecomunicações 1812. Além disso, utilizamos rotinas de linguagem de programação Python, ferramentas de geoprocessamento e, por fim, os dados foram consolidados no nosso sistema de Business Intelligence do ClixSense para tornar ainda mais simples a visualização e criação de filtros e análises. Como principais informações, temos as coberturas por tecnologia, 2G, 3G, 4G, nos municípios. Ainda, podemos visualizar na ferramenta coberturas de localidades ou centores censitários, o que nos permite diferenciar áreas urbanas de áreas rurais. A divulgação dessas informações a partir de uma ferramenta interativa de fácil visualização aumentará a transparência dos dados, permitindo a qualquer cidadão verificar a cobertura móvel de sua área de interesse e acompanhar as metas de atendimento previstas para os próximos anos. Instituições de pesquisas e órgãos públicos dos mais diversos setores da economia terão acesso a uma base completa de informações de cobertura celular no Brasil, permitindo a realização de estudos e definição de políticas públicas mais assertivas voltadas para a expansão do acesso à banda larga e as tecnologias de comunicação e informação. Explore, visualize, decida. Painéis de dados da Anatel, mais transparência e facilidade para você. A gente se levanta de dados da Anatel, mais transparência e facilidade para você. A gente se levanta de dados da Anatel, mais transparência e facilidade para você.